Bom dia para você que nos assiste aqui no Estado Play. Gente, infelizmente o feriado prolongado chegou ao fim, mas deu para descansar bastante, né pessoal? A nossa quarta-feira está mais parecendo uma segunda e a gente vai retornando às atividades, à normalidade. Por isso é importante ficar atento a algumas alterações que acontecem aqui pela cidade. E a FEBRABAN autorizou agora que as agências escolham um horário de funcionamento, tendo em vista que cada instituição tem o seu serviço e a sua estratégia de trabalho diferenciada. Então, a partir de agora, os bancos não abrem e fecham mais no mesmo horário como antigamente. Aqui na Caixa Econômica Federal, da Rua 13 de Maio, com a Marechal Rondon, muitas pessoas já aguardam na fila. E o Banco abre aí às 16 horas. Berlim, mostra para a gente aí o movimento. Olha só, muitas pessoas já aguardam na fila, mas a Caixa Econômica só vai abrir, gente, às 10 horas. E vai até às 16 o funcionamento. Já o Banco do Brasil abre das 10 às 14 horas. O Santander, das 10 às 16 horas. O Bradesco, das 10 às 14 horas. E o Cicrede, das 11 às 16 horas, pessoal. Olha só, é muito importante a gente ficar atento para conseguir organizar melhor a rotina, sair de casa. Você que precisa sair do seu trabalho para poder ir no banco, resolver alguma demanda, fique atento. Se você precisar e quiser conferir mais informações, você pode ir até o nosso site. Nós estamos aqui no Facebook e também no Instagram. Você pode acompanhar as nossas informações pelas redes sociais e também pelo nosso portal. Para mais informações, então acesse o nosso site. E daqui a pouco nós aparecemos aqui com mais informações para você. Beleza. 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 Obrigado.